Estou comentando aqui onde é o Louvre. Esses prédios enormes aqui, históricos, essas estátuas. Muito cheio de gente também. O povo gosta de sentar aqui do ladinho das fontes de água. Está todo mundo sentado em volta descansando, só olhando a aguinha para o lado. E os turistas aqui de Matão. Matão também em Paris.